O próximo ano, o marco do congresso, o doutor Luiz Fernando vai fazer aqui a expulsão, a entrada da questão da negociação por antigo, direito de greve e direitos militares. Então vamos combinar aqui como vai ser a dinâmica desse trabalho agora tá? O doutor Luiz Fernando disse que precisa de 30, 30 sentidos, fazer a expulsão analisada no que tem. Após a expulsão do doutor Luiz Fernando, a gente vai abrir para perguntas, para perguntas, enfim. Combinado assim? Então vamos lá. A palavra é do doutor Luiz Fernando. Boa tarde a todos e a todos. Quero necessariamente agradecer o convite da ANCEF para que nós estamos debatendo para vocês este tema. E para realizar todos vocês pelo evento. Todos os sindicatos presentes, a confederação, o delegado. Vocês estão mais uma demonstração da força, da progença do movimento, certo? Do público federais. E certamente será muito importante no ano que vocês têm que falar com eles. No ano dos anos que vocês têm que falar com eles. sobre o público, a ANCEF no final desse congresso. Nas disputas com os senhores de empreender, o governo federal, sobre o território. Portanto, é muito bom. Porque no final desse ano, você já se levou para essa variedade do movimento. O tema que foi atribuído se refere à questão da negociação coletiva e o projeto que vem sendo discutido pelo governo federal de reformulação da negociação do direito de greve e de alguma coisa no nome da organização sindical do Sede Todos Públicos. Antes de entrar exatamente na proposta apresentada até aqui, o governo federal, que ela tem um positivo, um crime de negativa, vamos ver. Nós entendemos que é preciso compartilhar com vocês alguns aspectos, alguns conceitos que são fundamentais até mesmo para fazer a crítica seguinte ou fazer a análise seguinte do projeto. E que são conceitos, são elementos jurídicos, é verdade, mas que são impregnados de decisão jurídica, que, ora, vem sendo utilizados pela Secretaria dos Reconseiros Humanos, ora, pelo Ministério do Trabalho e do Meio, seja para avançar um pouco nessa negociação, seja para reconcederá-la. E vou dar alguns exemplos aqui, quando nós conversávamos então sobre os conceitos, para nós praticar isso tudo mais claro. Quando a gente pensa em sindicalização, ou quando a gente pensou no direito de sindicalização lá há 30 anos atrás, e conquistou o direito de sindicalização que a gente pensou nos servidores públicos há 22 anos atrás, era porque nós tínhamos um objetivo. O movimento, naquela época existia, ainda associativo, mas do grave caráter sindical, tinha um objetivo. Construir um instrumento de luta dos servidores públicos que fosse capaz de inserir-los na luta geral dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, fosse capaz de exercer a necessária pressão sobre o padrão para que os servidores pudessem negociar e, daqui, extrair ganhos e melhorias de condições de trabalho e condições salariais. Portanto, o objetivo e o princípio de um sindical, além de ser um dos elementos que facilite e que patrocina a concepção de classe e o entendimento que vocês fazem parte de uma classe contra a outra, e aí não vou ir lá nesse debate, porque esse é o debate político que vocês vão conversar, mas, além, então, dessa atribuição de qualquer lado sindical, tem a atribuição de negociar. Então, o sindicato existe para apresentar pautas de reivindicações e, a partir dessas pautas, negociar com o padrão, aqui no caso do governo federal. E, para que essa negociação possa ser o mais positiva possível em favor dos trabalhadores, ele precisa de um instrumento de pressão a ser utilizado quando necessário, que é a greve, que é a paralisação da atividade do instrumento de pressão. Portanto, eu digo isso para a gente ter claro que não existe sindical a verdadeira sanção da palavra se não houver negociação coletiva, se não houver direito de greve. E se não houver liberdade de organização sindical? Quer dizer, se ela for capitaneada pelo Estado, nós não teremos nenhum dos três índices que formam os pilares em cima dos quais está atualizado o direito de sindicalização. Quer dizer, ele não se concorreta se qualquer desses pilares não estiver completo e não for eficaz. E ao longo desses anos, desses 22 anos desde a Constituição de 1988, nós tivemos o direito de sindicalização, é verdade, o direito de constituir sindical, em alguma medida, com uma total liberdade de constituição do setor público. Nós não enfrentamos amarras, ou pelo menos não como se enfrenta o setor privado, e vemos o direito de realizar a greve, mas com um Estado na amarras, não reconhecido judicialmente, até hoje ainda pendente de regulamentação, e cada vez mais restringido esse direito no Poder Judiciário, cada vez mais criados obstáculos ao exercício desse direito, e, em terceiro lugar, nunca tivemos a negociação coletiva regulamentada. Aliás, ela não consta sequer o direito do setor público da Constituição. Portanto, é preciso que quando a gente debata qualquer um desses três pilares, nós passamos a esse debate conjuntamente. Não dá para admitir, não dá para aceitar que qualquer um deles seja colocado com vocês isoladamente, porque ele não exige de ser um outro. Ele não se realiza sem o outro. O direito da organização não é pleno, enquanto não houver negociação coletiva e liberdade de exercício do direito de greve. O direito de greve não será exercido eficazmente se a organização sindical formível e autônoma. E esses lugares que a negociação coletiva não resultará naquilo que vocês esperam que ela resulta, se as organizações sindicais forem livres e autônomas, ou se vocês não tiverem o direito de pressionar através de greve, por exemplo, para que aquela negociação seja a melhor possível. Portanto, sempre que a excelente situação em torno desses três pilares, no momento em que se realiza e não se realiza, na verdade, o direito à sindicalização é pó. Ele não representa quase absolutamente nada, a não ser o direito da gente de uma unidade, mas que na verdade não consegue exercer os direitos fundamentais dessa unidade. Alguns de vocês podem dizer, ah, mas tudo isso nós fizemos na prática. E é verdade. O movimento dos servidores públicos é prova de que um movimento bem organizado, bem estruturado, consegue realizar esses direitos, mesmo que eles não estejam regulamentados. Mas também é verdade que, à medida que o tempo vem passando, a gente vem encontrando cada vez maiores dificuldades. Talvez existam esses direitos. O que nos remete, cada vez mais, a necessidade de compensar no reconhecimento jurídico desses direitos, na concepção que nós temos de se ligar com o livro e ao conto e a conto que lida a Constituição de 88. Bom, para que também tudo isso se realize, e aqui vem mais um pouco do setor federal, é fundamental também que do lado do governo federal se resolva quem negocia, quem elabora novas dessa natureza, quem tem essas atribuições. e isso me parece que cada vez mais é algo que o movimento se ligue ao que precisa trabalhar. ainda não é possível que a gente continue, e esse sistema de negociação coletiva está no centro desses debates, continue dentro do governo com duas áreas negociando o mesmo assunto, ou discutindo o mesmo assunto. vocês aqui, organizações combativas, vocês com o DCEP, FENAT, Zangles e no fim, tantas outras organizações combativas do setor federal, procurando junto à Secretaria de Recursos Humanos, buscar um nível de minimamente a implementação desses direitos para segurar mais previamente o seu exercício. Só que ao mesmo tempo, um outro de fora foi constituído no Ministério do Trabalho e do Preto, com o posto de seis centrais sindicais, das quais uma delas já não aceitou participar, e as outras sim, continuam participando, discutindo negociação coletiva, direito de greve, e organizações ficam no setor público. Afinal de contas, quem do governo está falando pelo governo? Aqueles que negociam com você, com a Secretaria de Recursos Humanos, ou aqueles do Ministério do Trabalho, que convocam outras entidades? Eu diria que todas as entidades.